Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Hoje são 22 mesmo do mês de março do ano de 2021. Hoje é segunda-feira. A tia hoje trouxe uma brincadeira bem legal. Vamos trabalhar lateralidade, vamos trabalhar hoje as mãos, muito as mãos, certo? Os seguintes materiais. Vocês irão precisar de dois potinhos. Eu vou utilizar esses potinhos aqui de sorvete. Vocês podem estar utilizando em outro recipiente ou até mesmo a lixeirinha, que vocês tiverem aí limpa. E bolinhas de papel. Tenho três bolinhas aqui já prontas e vou, junto com vocês, fazer outra bolinha. Vou ensinar, ó. Vamos lá. Deu uma bolinha amassando. Bem, crianças! Isso mesmo! Muito bem, ó, crianças! Amassem. Isso, agora com a esquerda. Com a direita. Com a esquerda. Direita, direita, esquerda. Temos aqui, ó, o potinho do lado direito e do lado esquerdo. Ó, vamos trabalhar coordenação motora e lateralidade. Vamos lá! Vou pegar aqui com a mão esquerda duas bolinhas de papel, tá? E com a mão direita duas bolinhas de papel. Vamos lá! Colocar aqui um pouco, separar um pouquinho, com certo distanciamento. Somente de, é, uns 15 centímetros a 20 centímetros, tá, crianças? O que vocês vão fazer? Peguem uma bolinha. Ó, vocês vão tentar acertar. Vai ser bem fácil, tá, crianças? Vamos, ó, tentar acertar a bolinha no pote. Consegui! E vocês conseguiram? Agora com a mão esquerda, ó. Consegui! E agora a outra bolinha e a última com a mão direita. Consegui! E agora a última bolinha com a mão esquerda. Vamos lá! Consegui! Tentar de novo. Vamos lá, crianças, ó. Mão direita. Consegui! Mão esquerda. Consegui! Quase caiu, mas não caiu. Vamos lá! De novo! Mão direita. Consegui! E a mão esquerda. Última! Consegui! E aí? Espero que vocês tenham gostado da nossa atividade de hoje. Essa atividade é boa de se praticar, divertida, prazerosa. Isso. Além de trabalhar a coordenação motora e a lateralidade, direita e esquerda. Certo, crianças? Ó, prestem atenção. Registrar e compartilhar comigo. Essa atividade de hoje é para a nota da primeira unidade, tá? Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau.